Salve irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um A soberania e poder do Eterno operam sobre todas as coisas, e Faraó foi entender isso da pior maneira possível. Nós estamos na série sobre as 10 pragas que caíram sobre o Egito, estamos na terceira praga, as pragas dos piolhos, e tenho certeza que esse estudo vai agregar muito conhecimento à vida de todos. Ok irmãos, estamos procurando aí trazer um contexto com mais profundidade, ok? Existe aí nesse estudo revelações inéditas. Então vamos para a terceira praga, a praga dos piolhos, ex do capítulo 8, do versículo 16 ao 19. Na terceira praga, Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra que se tornou em piolhos, que infestaram nos homens e no gado e por toda a terra do Egito. Os magos egípcios tentaram reproduzir tal feito, mas reconheceram a sua impotência e disseram, Isto é dedo do Eterno. Atribui-se ao Deus, isso está escrito em Êxodo capítulo 8, versículo 19, viu irmãos? Isto é dedo do Eterno. Atribui-se ao Deus, Tote, a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia. Mas nem mesmo essa divindade pôde ajudar os magos a imitar a terceira praga. Esse foi mais um golpe contra a falsa religião do Egito. Ok? Representado por aqueles falsos sacerdotes. Essa terceira praga, na qual a poeira do Egito se transformou em piolhos, reflete os sintomas da submissão doentia. O atributo da submissão, como todos os atributos da alma, pode ser tanto produtivo quanto destrutivo. Permanecer para sempre como um humilde estudante das lições da vida é uma das mais nobres qualidades que um indivíduo pode ter. A capacidade de entregar o próprio ego a uma verdade mais elevada, a Torá, é o alicerce de todo o crescimento espiritual, assim como a capacidade de confessar um erro ou uma falha. Que minha alma seja como pó é uma prece judaica diária, expressando o nosso desejo de que sejamos humildes na presença dos mistérios da vida. Essa é humildade sadia e submissão sadia. A submissão destrutiva egípcia é uma humildade que esmaga o espírito da pessoa e amortece seu entusiasmo pela vida. Nesse tipo de submissão no qual alguém pensa sobre si mesmo como uma criatura sem importância, a percepção do ser como poeira inútil se desenvolve em piolhos que desmoralizam e rebaixam a vida da pessoa. Como os piolhos, esse tipo de humildade, suga o sangue da pessoa, privando-a de sua vitalidade e fluxo de energia. Olha só que tremendo, irmão, a gente trazendo aqui um significado mais espiritual com base na cabala. Enfim, conhecimento, irmãos. Procure conhecimento, estudem a Torá, estudem as escrituras no contexto judaico. Shalom, shalom. Até o próximo vídeo. Que o Eterno abençoe a todos.